Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, olha que loucura isso aqui mano, olha que loucura isso aqui, da nossa base quebrando gelo, os caras estão atualizando tudo, o bagulho tá louco, os caras não param, tá o tempo inteiro, geradores automatizados e pautorando aí de eletricidade e é assim que eu gosto. Aqui nós temos o nosso hidrogênio que sempre se mantém a 20kg, lembrando que quanto mais essas bombas consomem, quanto mais essas bombas consomem, mais rápido o hidrogênio se desloca lá pra cima, tá, então eu tenho aqui 56kg de oxigênio aqui embaixo, então eu tenho uma boa reserva de hidrogênio aqui embaixo, então se caso o hidrogênio começar a cair muito rápido, ele sobe rápido também, tá, então é baseado na diferença de pressão. Então quanto menos diferença, quanto maior a diferença de pressão entre os locais, mais rápido o gás se desloca. É, parou aqui o meu caniço, por temperatura corporal estamos a 21.8. Ah tá, parou de circular aqui o... deixa eu ver, deve ter acabado né, acabou a água poluída daqui, ok. Hum, deixa eu pensar, aqui, se tá dormente, volta em... 4,5, tá bom, tá tranquilo, tá de boa. Temperatura no geral, vamos dar uma olhada. E aí, ainda tá muito gelada a base ali, mas tá esquentando aos poucos ó, tá esquentando aos poucos. O sistema que eu criei aqui em cima aqui de refrigeração, já deve ter vapor aqui, sim, já tem vapor, está a 128 graus. E por enquanto, me parece que está funcionando bem, só que tem um detalhe, né, eu fui alertado aí nos comentários e eu tinha esquecido... Eita, tá vazando aqui o oxigênio. E... tá... como eu coloquei na ponta desse lado aqui ó, tá vendo, como eu coloquei na ponta, pega o bloco esquerdo ó, inclusive acabou de ativar aqui o Juliano. Pega do lado esquerdo aqui, do outro lado, tá, eles estão tendo que entregar na mão porque não pega o lado esquerdo ó, só pega o lado direito e a gente não consegue inverter essas estruturas. Tá vendo, ó, você não consegue inverter o lado que eu acho zoado, que eu acho muito zoado. E aí tem um detalhe aqui, eu... é... eu acho que é só eu puxar um pro lado aqui e tudo. Tá, então vamos remover aqui ó, vamos dar esse ajuste técnico aqui, né, famosa gambiarra. E passar a escada pra trás. Tirar tudo isso aqui ó, tira aqui e tira aqui. Na verdade aqui não é pra tirar, não é pra trocar direto por... Esse bloco aqui. E aí nós vamos passar... Esse bloco pra cá. Aí, boa. Certo? Esse bloquinho vem pra cá. Aí eu tenho que tirar esse cara aqui. Na verdade não precisa nem tirar, né, eu tenho que mudar a posição dele. É... Vai escadas aqui. Deixa eu só ver se ele construiu esse negócio aqui ó. Que eu preciso ver se o autocoletor vai pegar lá embaixo. Esse aqui ó. Eu acho que sim, porque tá exatamente na diagonal. Vai pegar exatamente ali, então tá tudo certo. Aí sim, agora eu coloco esse aqui. E esse aqui. E este aqui. E este aqui. Ah tá, esse aqui eu tenho que mudar aqui, né. Desmonta. Esse aqui deu certinho. E aí escada até aqui. Vamos ver. Ahn... Aí, beleza. Perfeito, ó. Pega aqui exatamente. Pega aqui. E esse aqui também, ó. Pega aqui e pega aqui. Então deu tudo certinho. Pronto. Com isso, resolvemos esse pequeno detalhe aí, né. Porque é por causa da situação aí de... Tá vendo? Tem que manter. Não dá pra espelhar. Né? Não dá pra espelhar. Tem que manter a mesma configuração. Ahn... Energia. Energia pra você. Energia pra você. Você vem pra cá. E eu coloco um coletor aqui. E aí, este coletor. Ele vai estar plugado aqui. Pronto. Com isso tá resolvido o problema. É só copiar aqui as configurações. Desses aqui. E era basicamente isso. Que eu tinha pra resolver aqui. Obrigado aí quem me lembrou. Deixa eu ver quem é o nome aqui. Só pra... Né? Pra não deixar passar. Só um minutinho. Pronto. Achei aqui o nome do cidadão de bem aqui. É o Guilherme Pardini. Obrigado, viu, Guilherme? Por ter me avisado. Eu... Eu... Eu não ia lembrar nem ferrando que eu tinha que inverter os dois lados. Mas... Tá feita aí a citação do rapaz. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos voltar aqui agora pros... Pros planos. É... Vamos lá pra baixo. Agora. Né? Vamos dar uma olhada como é que tá a temperatura aqui do meu... Da minha água aqui. Estamos já a 13 graus. E a última água aqui está a 35 graus. Meio que tá mantendo a temperatura mesmo. É, o primeiro... Como é que o primeiro tá desligando? Ah, tá. Porque a... Entendi. Só que o segundo vai desligar agora, né? Eu coloquei 9 graus. Aí ele tá passando aqui a menos... Tá. Vamos colocar menos 1. Eu quero diminuir a temperatura daquela água lá. Quero ver até onde a gente consegue chegar aqui em termos de temperatura. Ok. Produção de etanol muito boa. Tudo indo bem. Vamos para a nossa sala Mega Ultra Blaster de Vapor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, primeiramente... É... Descer tudo isso aqui, né? Só que eu não queria misturar com essa água desse lado aqui, ó. Eu queria fazer uma divisão aqui. Neste ponto, que eu quero continuar usando essa água aqui ainda lá pra cima. Ou eu já começo a bombear e filtrar. É que eu vou ter que fazer o bombeamento por outro local, tá? Aqui pelo meio, esquece. Se eu fosse subir canos de bombeamento, eu teria que subir provavelmente... Aqui também já tá cheio de cano, né? Esse lado aqui. Tem esse cano que tá atravessando tudo aqui, mas é das duas bombas aqui, ó. É, confesso que... Tô um pouco perdido. Tá, por enquanto eu vou manter isso aqui. É... O nosso limite é essa altura aqui. Certo? E depois eu vou incorporar... Essa fumarola e esse vulcão. A fumarola eu vou ter que fazer outro esquema nela, porque ela sobre... Ela entra em sobrepressão a 5 quilos, né? E vai ter mais do que 5 quilos. Vamos pensar aqui. Eu não sei nem por onde começar. Vamos usar... Esta área aqui, ó. Na verdade é aqui, né? Aqui, ó. A entrada vai ser por aqui. Por aqui. Tira esse bloco aqui. Tira esse bloco aqui. Basicamente... Isso aqui vai ser nossa entrada. Vou fazer com 3. Aí eu coloco... As portas aqui pra... Fazer a diferenciação. Tira aqui. E tira aqui. E aqui eles podem sair pros dois lados. Eu acho que eu vou manter... Essa escada que eu coloquei inicial aqui, viu? Que ela tá no meio do mapa. Praticamente no meio do mapa. Mas por enquanto eu vou manter sim. Desmonto aqui. E desmonto aqui. É... Isso aqui não vai ser simples não, viu? Eu vou fazer o sistema de filtragem aqui embaixo. Fazer aqui, ó. Pera aí. A altura que eu coloquei... Ixi, rapaz. Nem tem espaço. Aqui eu nem consigo passar encanamento. Pera aí que eu tô perdido aqui, gente. Calma aí. Tá, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Como eu falei que... Eita, pomba. Tinha um... Negócio alto aqui de água. Tá, mas de qualquer maneira, como eu falei que ia ser demorado mesmo, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui, ó. Na verdade eu vou colocar bloco permeável, porque tanto faz a temperatura. Ele aguenta a pressão. Né? Vamos subir ele aqui, ó. Nessa área. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aí depois, toda... Tudo que for água vai ficar sempre no topo, né? A água sempre vai ficar na parte superior. Então eu vou abrir tudo isso aqui. E deixar misturar tudo. Tá? Então eu tenho que desligar essa bomba aqui de... Por enquanto, né? E aí depois a gente faz as mudanças pertinentes. Porque o petróleo sempre vai ficar por baixo mesmo. Eles conseguem alcançar aqui? É... Consegue, mas tem que descer aqui, ó. Na verdade eles só conseguem por ali, né? Eu fiz a escada do lado errado. Fiz a escada do lado errado. A escada era pra estar aqui. Ajuda ele aqui, ó. Ajuda o rapaz. Ajuda o rapaz. Tá vindo alguém? Tá vindo. Tá vindo. Calma. Eu fiz a escada do lado oposto, mano. Tô viajando. Aí, pronto. Sai daí. Pronto. Pode deixar na 9 de novo. É... E aí eu vou começar a descer esse material. Então, esta bomba aqui desmonta. E aí eu vou começar a tirar todas essas tranqueiras que estão me atrapalhando visualmente, tá? Essa bomba aqui também vai sair fora. Desmonta. Essa bomba aqui também vai sair fora. Vou até tirar agora. E aí eu trago de outro lugar aí o mercúrio, né? Porque o mercúrio tá todo caindo aqui embaixo. Então, tecnicamente, a curva de rio é aqui, ó. Tudo que vem lá de cima para aqui, certo? Eu vou fazer com que toda essa água aqui suba. Então, vamos começar agora a desmanchar isso aqui. E continuar essa descida aqui. Não vou escavar nada desse gelo aqui, tá? Nada. Absolutamente nada. Vamos ver se eles já fecharam aqui. Beleza, já tá fechado, ó. Então, desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. E vamos até lá embaixo. A criatura aqui pode desconstruir. Eles vão sofrer aqui com radiação, né? A escada vem até aqui. Aqui a radiação tá pegando pesada aqui, ó. Boa. É isso mesmo, tá? É loucura total mesmo. Não aguenta bebe leite. Tira isso aqui do caminho. Um pipe preso ali. E aqui agora é só escavar. Quatro de altura. Escava aqui, escava aqui. Arranca fora esses blocos. Ninguém falou que ia ser fácil não, viu, gente? Quatro de altura, certo? Deixa eu colocar uma escadinha aqui pra eles atravessarem por lá. Espera aí, eu não desliguei essa bomba? Droga, não deu tempo. Espera aí, deixa eu só dar um clears aqui, ó. Aí, pra não ir líquido errado pra lá. Misturou tudo. Achei que eu tinha desconectado essa bomba aqui. Desmonto aqui. É disso que eu tô falando. Isso aqui é Corio, né? Ninguém escava Corio. Por enquanto, ninguém escava Corio. Vou botar uma escadinha aqui pra eles passarem. Estaram presos. É um Zez mesmo, né? Não tem jeito. Tem aqui alguém ajudar aqui. Eles não saem daqui. Cava em cima primeiro, Zé. Pra vocês conseguirem ir embora. Aí, deixar ele preso, né? Saiu? Aí, saiu. Pronto. Beleza, fez a escada aqui. Vamos passar essa escada em linha reta aqui, ó. E aí, eu consigo escavar aqui com 4 de altura. E aqui também. Eita, que beleza, hein? Que beleza! Enquanto essa água estiver aqui, eu tô tranquilo, tá? Essa água aqui, pra mim, é a que importa. No momento, é o que mais importa. Se eu já subisse essa divisória aqui, ó. Assim. Porque eu vou escavar pra cá. Até aqui, ó. Ele quebra aqui, né? É, por enquanto, não precisa da escada. Por enquanto, aqui, a pressão aguenta. Olha aí, que beleza. Coisa linda. Tá? Eu acredito que não tem problema esse petróleo ficar aqui embaixo, tá? Porque a minha ideia, realmente, é fazer com que as fontes de petróleo joguem o petróleo tudo aqui pro chão mesmo. Tá? Eu tô com essa ideia mesmo. Quero montar um ecossistema aqui... Saudável. Tá aqui, puxa pra cá. Até onde? Até aqui, ó. Até aqui. É, vocês acharam que ia ser fácil, né? Tô falando com os duplicantes, tá, gente? Não tô falando com vocês, não. Deixa eu ver como é que tá indo isso aqui. Bonito, pô. Tá bonito. Eu vou acelerar agora o descongelamento dessa geleira que tá desse lado aqui, né? Então, tá ótimo. Eu tenho mais gelo pra ser descongelado do lado de cá e não é pouco. Eu tô pensando, seriamente, em não escavar, tá? Esses gelos que eu ainda tenho disponível aí. Eu tô pensando, seriamente, em não escavar. Deixar que eles derretam mesmo por si próprio. É bastante água isso aqui, ó. Não é uma água que você pode simplesmente ignorar. E muito mercúrio ainda. Como é que tá a cozinha, Marcelo? Faltou aqui, ó. Copia e cola. Vamos ver como é que tá a pluma squash. Beleza. Já voltou a nascer aqui os flocos, né? Tinha sobrado uma e um ovo. Mas olha como é que já tá agora. Já tem três e dois ovos aqui, ó. Pluma squash também tá 100% ativo. Voltou aqui, ó. O trigo das neves. Certo? Que é a água que vem daqui. Caramba, eu não achei que ia ter tanta água, não. Ah, que ótimo. Tinha esquecido o que eu tinha feito aqui, ó. A saidinha da água aqui. Perfeito. Ótimo. Ótimo, ótimo. Muito bom. O ideal mesmo era eu fazer uma plantaçãozinha de pimenta coquinho, né? Mas por enquanto deixa assim. Vamos focar aqui embaixo aqui. A comida não vai arregar, não. Continua escavando aqui, mano. Tira todo... Essa crosta aqui. Aí, agora tá derretendo, ó. Bora vai. Isso aqui tudo que se dane, né? Ninguém liga. Deixa eu até desconstruir antes. Isso aqui era que levava material lá pra cima no começo da base, né? Eu levei muito... É... Fóssil, né? Lá pra cima com isso aqui. Fóssil e diamante, se eu não me engano. Isso aqui pode tirar também. Aqui eu vou trocar pra este aqui. Os três estão parados. Significa que a temperatura estabilizou dentro dos viveiros. Significa que a temperatura aqui estabilizou. A água aqui agora está a 10 graus. É, no final das contas eu não consigo baixar muito a temperatura do último aqui, não. Olha lá, ó. Lá no canto lá tá meio que frio, mas aqui na ponta... Pelo menos eu consigo estabilizar, né? Essa produção. Iluminação. Ah, tá. Eu desliguei o... Vamos descer agora o cano aqui. Era... Aonde que era? Era... Este cano aqui, né? Deixa eu desconstruir ele. Que entrou um monte de tranqueira aqui no cano. E desconstruir o restante dos canos também, que estão atrapalhando visualmente. Estes canos aqui podem tirar tudo. Aqui, aqui, ó. É visualmente desagradável. Ah, eu tinha o filtro aqui, né? É verdade, eu não precisava nem ter dado clears ali. Bom, o mercúrio, ele é menos denso do que o petróleo no jogo. Então, já que aqui vai ficar bastante mercúrio acumulado, vamos só voltar ali ao que estava antes. Tem alguém preso. Deve ter derretido no pé do duplicante lá. É aqui. Esse aqui. E aí, o fio que ligava ele... Pode ser esse aqui. Beleza. Tem 40 toneladas de aço. É bom, né? Já ter um aço guardado. Quando eu for entrar nos foguetes, já entra mais tranquilo. Quem está preso. Ok, peraí. Deixa eu tirar vocês daí. Deixa eu pensar. Tem que ser por aqui mesmo. Aí, pronto. Beleza. Aqui vai derreter tudo. Né? De óxido de carbono. Isso aqui tudo derrete. E aqui, vou passar uma escada aqui embaixo. Para conseguir escavar tudo. Desmonto isso aqui. Esse ovo de pipa aqui, eu vou levar lá para cima. Levar lá para a base. Na verdade, vou levar ele já lá para cima, né? Que eu tenho que fazer a reserva natural. Aqui vai ser a reserva natural. Então, já deixo o pipa lá dentro. A temperatura é ok para ele. Acho que ele não morre, não. Deixa eu só ver aqui. É o pipa, né? Não, não é pipa. É cutia. Aí. É de menos 30. Tá bom. Oxe, tranquilo. Para ele tomar dano, tem que estar abaixo de menos 30. Ah, ele vai morrer. Esse aqui não deu tempo. Deixa eu... Mover ele lá para cima. Tá no shift 1, né? Isso. Já vem para cá, já, bichinho. Ok. E aí, eu vou deixar essas portas no automático para ele não sair daqui de dentro. Vai dar uma atrasadinha nos duplicantes, mas eu mantenho o pipa aqui dentro. É da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? Não sei se essa altura aqui dá. Mas já, já a gente vai saber. Shift 3, Shift 2, Shift 1 e o Shift 4. Não tem nada. Olha aqui o que eu estava falando para vocês. Está vendo? A água está sempre acumulando. Tá, vamos escavar agora aqui. E aí, essa água toda tem que escoar para o lado de cá. Para isso acontecer, eu tenho que botar uns blocos aqui, porque senão isso aqui vai me dar problema. E ainda tem um pouquinho aqui de... Tá, vamos fazer o seguinte. Então, deixa eu tirar essa parte. E a gente manda para cá, certo? E aí, eu escavo tudo isso aqui. Vai embora. Pronto, melhorou. Aqui, pode escavar também. Vamos ver se já está bombeando. Já está bombeando e já voltou ao normal aqui, né? Aí, beleza. Voltou. Falei, era rápido para resolver. Plug aqui. Plug aqui. Plug aqui. A quantidade de mercúrio que tem nesse mapa é absurda, né? É um negócio absurdo, realmente. Vou tirar aqui, ó. Aí, ó. É isso que eu estou falando, ó. E a água aqui vai tomando o lugar, ó. É, escava aqui. Desconstrói isso aqui. Como é que está ficando isso aqui? Melhorou já. Melhorou. Ninguém escava acóreo, né? Vamos acabar com isso agora. Pedro. Cadê o Pedro? Aqui, ó. Pedro. Tá por ordem alfabética. Pedrão. Escavação perigosa. Pior que a moral deles já está usada por causa da comida, né? Escavação perigosa. Chapeuzinho vermelho para você. É... Vamos dar uma melhorada nessa moral. Deixa eu liberar para eles aqui mais uma. Será que cabe aqui o túnel de vento? Cabe. São três duplicantes, né? Vou fazer turnos de 20. Para fechar a sala. Vou fechar acho que com dois túneis de vento a sala. Acho que é assim, ó. E aí do outro lado aqui eu faço a mesma coisa. E depois eu espalho mais túneis de vento, né? Será que o túnel de vento... O... O buff... Eu não lembro quanto tempo exatamente dura. Aí fecha aqui. Fecha aqui com blocos vazados. E aqui em cima também. É aqui na verdade, né? É assim. É aqui vai dar ruim. Puxar aqui logo, ó. Até aqui. E até aqui. Aqui. Puxa para cá. E vamos pôr aqui um adaptador. Tem que pôr porta, né? Não tem jeito. Fechar a sala tem que pôr porta. Bota aí uma decoração... Mármore aí no meio. Isso aqui eu vou fechar a sala assim mesmo, né? Vou ficar preso aí, né? Certeza. Certeza, 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 certeza. Falei? Uma balanceada nesse estresse aí. Aqui. Aqui fecha uma sala. Eu acredito que seja o suficiente. Se não for, já já a gente vai saber. Duvido vocês fechar isso aqui. 72% Alberto Neto. Tá bom. Vamos aguardar para ver se o estresse começa a baixar. Melhorar a comida também não seria uma má ideia. Que eles estão comendo atualmente o quê? Estão comendo a batata. A batata não é ruim, pô. Um milhão de calorias de batata? Olha o tanto de foco. Será que tá dando banha? Essa brincadeira aqui? Vamos lá. Vamos retornar o projeto. Então, essa escada vem diretão até aqui. Aqui a gente consegue escavar tudo. E o pior é que ainda vai dar diferença de altura, hein? Ou não? Não, vai dar sim. Nossa senhora. Ainda ficou cheio. Eu achei que ia ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Ficou mais pra cima. Como é que tá a leitura de calor aqui? Pra cá deve tá muito frio e pra cá deve tá quente. Claro, né? Claro. Tá, esses resfriadores aquáticos não tem problema eles ficarem ali por enquanto. E aqui a gente passa escavando tudo. Como é que estão os horários deles falando isso? Faz tempo que eu não mexo nas rotinas. Eles estão com cinco. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tá? Tá bom por enquanto. Por enquanto pode ser assim. Quando eu vou ter que mudar esses horários, né? Quando entrar mais duplicantes. Vamos fazer mudanças. E mudanças incomodam. Vamos escavar isso aqui. Isso aqui sai fora. Tá, aqui vai derreter tudo. Muita água vai sair daqui. Será que eu faço um armazenamento de líquidos? Será que é que eu vou pôr turbina, né? Ó, o cloro que tinha aqui e o gás natural foi tudo embora. Tem mais alguma coisa pra secar aqui no chão? Colocar um esvaziador de garrafa aqui. Pra tirar aquelas garrafas de água poluída. Temperatura da área de produção de oxigênio. Ok. Ó, o geyser de lama fria aqui já voltou. Então é ele que tá mantendo essa área aqui meio que gelada. Fria, na verdade, né? Gelada não. Gelada é palavra forte. No contexto aqui, gelada é uma palavra forte. E aqui nós estamos com um problema de fertilização. Então não tá sendo o suficiente. Dá pra fazer mais Kriter Kondor. Aí, pronto. O que tava faltando era caniço. Tá, e aqui a gente continua, né? Deixa eu levar esse outro pipi lá pra cima. Ele já botou ovo? Já. Deve tá aqui em algum lugar. Tá, mas vamos mover lá pra cima. Ué, cadê o ovo de cutia que eu trouxe pra cá? Estrela subiu para o 84. É o Alberto mesmo. O Alberto tá... O que tá acontecendo com o seu Alberto? Ah, tinha pôr no estourado. Será que é o lugar onde ele tá dormindo? Que tá com uma pressão muito alta ainda? Dá uma olhada aqui como é que tá a base. Aqui tá abaixo de 2,5kg. 4kg aqui, ó. Essa região. Vai demorar um pouquinho ainda pra estabilizar o oxigênio desse lado. Aqui tá a distribuição de gases aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bonito. A ideia de estourar a bomba de oxigênio foi perfeita, tá? Porque empurrou todos os gases errados pra baixo. Onde dava pra empurrar, empurrou tudo pra baixo. Aí se eu olhar agora aqui na visão de gases... Aí, ó. Tá praticamente tudo azul, né? E o que não é azul tá sendo empurrado pra baixo. Com exceção do hidrogênio, é claro, porque ele sobe, né? Em comparação com o oxigênio, é o único gás aí que sobe. Tendo um pouquinho de oxigênio poluído pra cá, mas nada demais. Tá bom. Gostei. Agora vamos finalizar aqui, ó. Derrubar tudo isso aqui. É... Tá, tem uma fumarola de cloro ali. A gente já tá ciente. Assim por enquanto. E aí vamos escavar tudo isso aqui. Boa, garoto. Que sai fora também. A minha ideia era que a água subisse e fosse escorrendo pro lado de lá. Só que aconteceu alguma coisa aqui em que a água travou aqui, ó. Nesse meio. Aqui quando eu derretei vai subir a água de uma vez. E aí ela vai começar a escoar aqui por cima aqui, ó. E aqui deu esse probleminha de nível, né? Eu achei que o nível ia ficar um pouco mais alto. Será que eu consigo secar? Acho que não. Não. Tudo é líquido demais. Passar mais uma escada aqui. Porque deu ruim aqui pra desconstruir esses canos aqui. Aqui pra tirar essa porcaria aqui tem que... Tem que pisar em cima, né? É igual o negócio lá do... Aqui, ó. Aqui eles nem conseguem descer. Tem mais? Não. Escavar. 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 Esse tímpano estourado aí tá... Tá azul. É porque eu abri a lateral lá, tá? Quando eu liberei as plantações, eu abri a lateral lá e aí subiu muito a pressão. Ixi, tem 7kg de oxigênio desse lado aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá todos os líquidos. Menos água. Menos água. Nápta. Néctar. Vidro. Traquene. É por enquanto isso. Para eles trazerem pra cá essas garrafinhas que estão ficando do lado de cá. Tô pensando em jogar, tirar, reduzir essa pressão daqui, ó. Porque eles estão estourando os tímpanos toda hora quando eles passam aqui, ó. Tem 7kg de oxigênio aqui, ó. E aí conforme vai subindo, vai diminuir, né? Aqui tá 5, ó. 4. 4. 4.300. Aqui 3.900. Aqui 3.900 também. E aí quando chega lá em cima... 4 de novo. Hum. A pressão tá alta. Ih, essa filha da mãe aqui não pegou energia. As calorias voltaram a subir. Parece que o estresse baixou. Bom, essa parte aqui eu já não preciso mais, certo? Então esses carinha aqui morre tudo. Isso aqui morre tudo. Só parar. Ele não fica vazando lá embaixo lá a etanol e eu não quero mais. Tirar aqui o uso manual. Eles estavam vindo entregar aqui. Eu não quero que eles entreguem nada aqui manualmente. Esses caras aqui, eu tenho outro viveiro deles aqui em cima, né? Que tá indo bem. Ah, tem um filha da mãe no vagalume aqui. Como é que você entrou aí, ó? Hum, por que que esse vagalume aqui... Por quê? O que que aconteceu aqui? É o último vagalume que tem radiante. E ele morre em 3.8 ciclos. O que que aconteceu? Que os vagalumes aqui de baixo pararam de... Ainda bem que eu olhei, eu ia perder meu último vagalume radiante depois de todo esse trabalho. O meu. Ele come churrasco e diamante. Ah, eu não troquei a dieta? 1 quilo de diamante por ciclo. Ou 1 quilo de churrasco. Vou trocar pra diamante. Tiro o churrasco e põe diamante. E aí pode deixar cheio. As chances dele botar o ovo... De vagaluminho, tá vendo? É 2%. Ele volta pro início, tá? Ele dá a volta. Ele não vai botar o ovo do vagalume abissal. Ele volta de novo pro vagaluminho. Ele reseta. Só que é 2%, só a chance. Quando ele come diamante, a probabilidade dele botar não diminui, se eu não me engano. Tá bom, vamos voltar aqui pro projeto aqui embaixo. Tá, estão quase terminando de fazer a limpeza. E agora é pra esse lado aqui. Eles alcançam aqui, não. Tirar logo essas porcarias daqui, ó. Mas só cozinhar petróleo, né? Essa escada vem por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí 4 pra cima, né? Até aqui por enquanto. Então eles escavam tudo isso aqui. Escava tudo isso aqui, certo? Tira as tubulações. Tira os encanamentos. Ai, caramba. Que susto, mano. Barulhão do... Filha da mãe. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui por enquanto. Eu tenho bastante aço. Que seria o aço mais, né? Que eu iria usar. Mais algum cano me atrapalhando? Não. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. É, a água acabou fazendo um caminho que eu não esperava que ela fizesse do outro lado. Tira isso aqui. Vamos lá. Vamos ver agora como é que tá. Aí, pô. Agora sim. Estamos chegando lá. E aí essa área toda aqui debaixo vai ficar disponível. O que que eu parei aqui fazendo isso? Eu parei a produção de metal. Parei a produção de plástico. Metal refinado no caso, né? Parei a produção de plástico. Foi duas coisas aqui que eu parei completamente. Esses gases daqui eu já vou destruir pra mandar eles lá pra baixo. Certo? E já temos um ponto de partida pro próximo episódio. Tirar isso aqui. Isso aqui agora abriu um leque pra gente de possibilidades, né? É... Deixa eu trocar a parte de baixo desses caras aqui já por bloco de malha. Assim. É um, dois. São três, né? Que eu tenho. Um, dois. O terceiro tá aqui. Três. Eles já ficam marcados. Isso aqui é só demolir. Os outros eles tiraram tudo já. Cada vez mais limpo e organizado. A água derretendo. Meu maior problema agora é tirar essa água daqui, né? Me parece que é muito mais viável jogar essas bombas pro outro lado, né? Pela maneira como ficou a coisa aqui, ó. Eu só vou esperar derreter mais um pouco esse gelo. Mas com certeza parece muito mais viável inverter mesmo. Em termos de temperatura aqui, ó. Vai misturando, né? E vai transferindo temperatura. Eu poderia trazer um pouco mais dessa temperatura pra cá usando as placas de condição térmica. Mas é perda de tempo. Vai acabar derretendo. Não tem jeito. A gente aproveita essa massa de água que foi criada aqui. E coloca as bombas aqui, ó. Né? E aí eu junto com essa aqui. Porque já já vai acabar a água desse lado. Então em vez de eu esperar acabar. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Se eu abrir este bloco. Essa água vaza pra cá. Só que com certeza. O problema da água estar aqui. É porque ela tá travada aqui, ó. Assim que eu tirar aqui, pode ser que a água suba. Vamos ver. Vamos ver se é isso que vai acontecer. E aí realmente só vai ficar essa água aqui, ó. Aí pra eu matar ela. Vamos pôr uns blocos aqui embaixo. Só pra levantar. Ah lá, exatamente, ó. A água subiu. Vamos isolar essa água. Porque não vai dar certo querer trazer essa água pro lado de cá. Tá muito mais viável aqui, ó. Do jeito que aconteceu aqui, a coisa tá muito mais viável aqui. Então vamos fazer o seguinte. Ah, filha da mãe. De onde veio essa água poluída? Ah, ela escorreu lá de cima. Quanto é? Nossa senhora, uma tonelada. Escorreu de novo. Você tá de sacanagem, né? Bom, esquece essa água aqui. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Esperar acabar esta e eu já vou fazer o esqueminha aqui, ó. Onde que eu coloquei aqui, ó. Seria mais ou menos nessa área aqui, ó. Duas bombas. E a gente puxa uma pra cada. Já puxaria um pra este. E pode vir em linha reta. Sobe aqui. Aqui eles conseguem construir, mas em cima não, né? Tá, eu passo outra escada. E este aqui... Vem pra cá. Tem o filtro lá, né? Pra resolver qualquer problema. De água errada. Este aqui sai fora. E este aqui sobe aqui, ó. Assim. Pra pensar no futuro aqui. Aqui, aqui. E um fio pra cá. Que seria o mesmo fio que vai pro lado de lá, né? Que é este fio... É este fio aqui. Pronto. E aí eu começo a puxar a água daqui agora. Até eu fazer o sistema de filtragem. Este aqui vai dar conta tranquilo. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Deixa eu subir este aqui mais um de altura. Pra essa água toda e pra cima das bombas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Olha aí. Falou. What's in the end? Again and again.